E aí, Reinaldo, como é que vem o filho da Vila para enfrentar o veterano, sabendo que hoje é um jogo que vale classificação, né? Para seguir na sequência do campeonato, como é que está a equipe aí? Na verdade, para nós o primeiro turno já foi, não dá mais. Já está se preparando o time aqui para o segundo turno, né? Mas de qualquer forma, é um jogo difícil, né? É um jogo que a gente vai correr atrás, independente de quando ele classificar ou não. A gente vai correr atrás da vitória e tentar, pelo menos no último jogo do primeiro turno, sair com uma vitória daqui. Mesmo sendo goleiro aí, mas como é que está o preparo o fisco aí? Não, está tudo bem. Na verdade, eu não sou goleiro. Eu sei que é melhor do que ele não veio hoje. Ele está mais na linha do que dentro do gol mesmo. Mas não dá tudo certo. Obrigado. Boa sorte para você, Reinaldo.